Oi pessoal, eu sou a Bianca e hoje eu trouxe o iPhone 15 versus o Galaxy A35 E a gente sabe que são celulares bem diferentes O iPhone 15 é um top de linha e o A35 é um celular intermediário, né? Um celular médio, quer dizer, era pra ser Agora vamos ver aqui, vamos comparar Bom, começando pelo design, o iPhone 15 ele é fosco e o A35 ele é espelhado Só que os dois são de vidro, é isso aí, os dois são de vidro O iPhone 15 tem duas câmeras traseiras, o A35 tem três Dando uma volta aqui por eles, ó, aqui a gente tem o botão power no iPhone 15 O botão power e o botão de volume no A35 Em cima a gente tem a gavetinha pro chip no A35, né? Inclusive você pode colocar dois chips, um chip e um cartão de memória E nós temos aqui também microfone, no iPhone 15 não tem nada em cima Desse lado de cá não tem nada no A35, mas é aqui a gavetinha pro chip no iPhone E você só pode colocar um único chip físico Aí você pode baixar aqueles chips virtuais, mas físico é só um, tá? Aqui são os botões de volume também E aqui embaixo nós temos as entradas USB-C pra carregar Mesma entrada nos dois Saída de som e microfone Então esteticamente os dois são bem completos E mesmo o A35 sendo o celular intermediário Ele também não vem com a entrada pra fone de ouvido Assim como o iPhone 15 Mas o iPhone 15 a gente sabe que ele é resistente à água, né? Ele tem o IP68, a máxima proteção Só que o Galaxy A15 também tem Ele vem com o IP67 E a diferença do IP67 pro IP68 é uma diferença pequenininha É a quantidade de tempo que você fica embaixo d'água E com o IP68 é uns segundos a mais E a profundidade também que é um pouquinho a mais Mas o A35 você já pode tirar foto, gravar vídeo embaixo d'água E o melhor, pras pessoas que não querem molhar por querer Se molhar sem querer, ele não estraga porque tem proteção Então os dois são resistentes à água E os dois são de vidro, como vocês viram, tá? Aqui nas nossas telas a gente tem no iPhone o Face ID E no A35 a impressão de digital na tela Então são telinhas rápidas, né? O nosso iPhone tem uma tela OLED de 6.1 polegadas E tem um notch inteligente aqui na parte de cima da tela E o nosso A35 tem uma tela de 6.6 polegadas Então ela é bem maior do que a tela do iPhone E ela é Super AMOLED Bom, OLED e Super AMOLED não são a mesma coisa Porém, essas duas telas têm muitas coisas parecidas E muitos benefícios em comum Um desses benefícios é a qualidade da imagem Você sabia que o A35 tem exatamente a mesma qualidade de imagem do iPhone 15? Exatamente a mesma, não tem diferença nenhuma E as duas telas também têm economia de bateria Quer dizer, mesmo que você esteja mexendo no seu celular Através dessas telas você vai ter economia de energia Então peraí, você tá falando pra mim que o Galaxy A35 Que custa R$1.400 Tem a mesma tela do iPhone 15? Na verdade não Na verdade o A35 tem uma tela até um pouco melhor do que a do iPhone 15 Apesar da qualidade de imagem ser a mesma E as duas terem economia de bateria A tela do A35 ela é mais rápida Com taxa de atualização de 120 Hz E muitas pessoas não botam fé nessa diferença de velocidade Ah, não deve ser quase nada e tudo mais Gente, o iPhone 15 que é um celular de R$5.000 De R$4.500 Ele tem uma tela de 60 Hz Que é uma das mais lentas do mercado E olha a diferença A tela que tem 60 Hz assim como o do iPhone 15 Dá pra gente ver que é uma tela que tem mais dificuldade A fluidez é bem menor Agora a tela como a do A35 tem uma fluidez bem maior E imagens, né? Você vê mais imagens por segundo Você imagina jogando ou mexendo no dia a dia O A35 tem uma tela gamer Ele é bem mais rápido do que o iPhone 15 Quer você queira, quer não Ele é mais rápido e custa R$1.400 E olha que a gente nem terminou o vídeo Você já tá vendo aí como o A35 tá se tornando um custo-benefício maior A gente tá no começo do vídeo ainda E gente, pra ficar mais fácil Eu deixei o link na descrição Do mesmo lugar que eu comprei os meus Pra você achar com esse mesmo preço que eu tô falando Que é o menor precinho, né? Gente, pra você acessar o link na descrição É muito simples Vamos dizer que é esse vídeo aqui que vocês estão vendo Você vai clicar aqui em mais embaixo do título E aqui estão os links da descrição, tá? Que é só você clicar Que vai te jogar direto lá no site onde eu comprei os meus Quando o assunto é câmeras Os iPhones, eles dominam, né? Sempre eles são os melhores E os mais sonhados, as câmeras e tudo mais E gente, o iPhone 15, ele é bem mais caro Então, teoricamente, ele tem que ser melhor do que o A35 mesmo Mas, olha só A câmera padrão do A35 é de 50 megapixels Do iPhone 15 é de 48 Claro, o iPhone 15 tem que ser melhor Porque ele é bem mais caro, né? Agora, gente, vamos combinar O A35, ele tá se saindo tão bem quanto, não tá? As cores estão nítidas, estão claras A mesma coisa do iPhone 15 Na questão de qualidade, na minha opinião Nós temos lente grande angular nos dois Uma de 8 no Samsung E uma grande angular mais macro de 12 no iPhone 15 E nós temos mais uma lente no A35 Que é uma macro de 5 E a câmera de selfie com 13 megapixels no A35 E 12 megapixels no iPhone 15 E aí, pessoal, o que vocês acharam? Eu quero que vocês já deixem aí nos comentários a sua opinião E como vocês puderam perceber, né? A A35 tá no mesmo patamar Não tá perdendo muito, não? Porém, quando o assunto é processador O iPhone 15 é claro que tem uma potência de processador maior Só que eu vou fazer o seguinte Eu vou abrir o jogo, o mesmo jogo dos dois Pra gente ver essa diferença aí se tem Qual que é essa diferença também, né? Eu abri aqui o Call of Duty Que é um dos jogos mais pesados E eu abri primeiro no iPhone E, ó, a gente vai jogar com tudo no máximo, né? Não esperaríamos menos que isso Já que ele é um top de linha E vem com o processador do A16 Bionic Que é o mesmo processador do iPhone 14 Pro Então é um excelente processador Um dos mais potentes de 2024 Só que o que surpreende é isso aqui, gente Eu abri exatamente o mesmo jogo no A35 E olha só Tudo com qualidades altas também Gente, é um celular de 1400 E ainda você vai ter uma velocidade maior Com uma tela mais rápida E uma tela maior também pra jogar Gente, qualquer jogo Qualquer tipo de jogo Esse daqui é um dos mais pesados Tanto da Play Store Quanto da Apple Store Qualquer jogo você vai jogar com qualidade alta No Galaxy A35 Qualquer jogo E a fluidez vai ser incrível Graças à nossa tela de 120 Hz E o processador é da Samsung O Exos 1380 Então pra quem tá atrás de custo-benefício O A35 é a melhor opção Basicamente ele vai rodar todos os jogos Assim como o iPhone 15 Com qualidades altas também Só que a diferença é grande aí de preço, né? E como vocês puderam ver São dois celulares bons O A35 não perde Porque ele é Ele é resistente à água Ele é de vidro Ele também tem câmera boa Ele também grave vídeo em 4K Ele também tem uma tela com economia de bateria Melhor qualidade de imagem Ele tem uma tela mais rápida Do que a do iPhone 15 E ele também tem uma bateria maior De 5000 mAh E bateria de Android É difícil ter um iPhone que bata Apesar da bateria do iPhone 15 Durar o dia inteiro Ela é de 3877 mAh Que dura o dia inteiro Dura Porém o A35 tem mais de 24 horas de uso Com 100% de bateria Então você pode usar até por 2 dias Sem colocar pré-carregar Se você tiver o uso maneirado Entendeu? Agora com o uso maneirado O iPhone 15 chega até o final do dia Entendeu? Aqui vai 2 dias Então o A35 Ele tá compensando Como um custo-benefício maior Não é que ele seja melhor Do que o iPhone 15 Mas ele compensa bem mais Convenhamos, né? Comentem o que vocês acharam Deixa o likezão E não esquece que os links mais baratos Estão aí na descrição Deixa o like Se inscreve E até a próxima E até a próxima